O Planeta Bola está parado, está reverenciando esse grande clássico do futebol mundial e você, telespectador do Esporte Interativo da Band, é um feliz ardo, porque você vai acompanhar tudo ao vivo aqui no Esporte Interativo. Todo mundo vindo programado e a sua expectativa, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu espero, sobretudo, um jogo nervoso, um jogo muito nervoso, por conta da situação das duas equipes, mas acho que, a partir do momento que colocaram os nervos no lugar, acho que realmente a gente vai ter um bom jogo. Bola, bola! Vamos para os primeiros 45 minutos. Começa tudo aqui atrás de novo. Começa tudo aqui atrás de novo. Olha aí, olha aí o contra-ataque Manda a bola para a linha de lado Pegar fogo o jogo Descida é boa Um toque de cabeça Sobra de bola, manda a pancada direto para a linha de fundo Falta marcada Já tenta ligar rápido o contra-golpe Passamos de 15 minutos e 30 desse primeiro tempo Guarda a bola por dentro Aqui você não perde nada Que show, que show Golaço Gol Ao vivo para vocês as emoções Do maior futebol do mundo, o melhor futebol do planeta Tem espaço para trabalhar Colocou a velocidade Botou a bola na frente Começa tudo aqui atrás de novo Tenta sair na marcação, tenta pressionar Tenta sair na marcação, tenta pressionar Aí os aplausos do torcedor Toma ele contra-ataque Tem espaço para trabalhar Tem espaço para trabalhar Levantou, vem toque de cabeça por ali Tenta sair na marcação, tenta pressionar Olha contra-ataque Contra Chile Ainda vem a pancada Pegou mal, pegou Direto para a linha de fundo Essa bola Responde essa aqui Por qual clube o argentino Tevez foi revelado? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Falei agora, pô O Tevez foi revelado por qual time? Boca Juniors, Corinthians ou Penharol? Mande mensagem de texto de qualquer celular Com a palavra Quiz para 49209 Quiz para 49209 São 50 mil reais Botou na frente E domina a bola lá pela esquerda Sempre com velocidade Lance dificílimo Acho que o tronco estava um pouquinho freio É, eu achei o lance muito difícil Jogou lá para a correria, para apostar a corrida Levantou Vem toque de cabeça por ali Carrica Ih, rapaz Pisou na bola Vem velocidade lá pela direita Vem toque de cabeça Contra a Colômbia Vai terminar o jogo 45 e 40 Vamos chegando É de um lado e de outro Vem toque de cabeça Vai se transformando no nome da partida Ele ainda falou Essa bola veio muito Esquisita Veio fazendo curva Não quis saber de brincadeira Deu um tapa Mandou a linha de fundo E agora o momento é de perigo Bola desviada na zaga Escanteio Escanteio Olha o cruzamento Para o meio da área Quem é que chega E aí o fim de papo O hábito do jogo Está tão entusiasmado Com o nosso intervalo interativo Que resolvemos Vamos então Para os 45 minutos decisivos Ao vivo para vocês As emoções Do maior futebol do mundo O melhor futebol do planeta Fez bem o corte Procura alguém desmarcado Alguém livre Descida é boa Faz a defesa E agora passa Vai a linha de fundo Toma de compra O ataque é um jogo aberto É um grande jogo Passou e foi direto Para a linha de fundo E amanhã tem Campeonato Brasileiro Cruzeiro e Palmeiras Para todo o Brasil Menos para Rio de Janeiro E Belo Horizonte Que ficam com Grêmio E Botafogo Amanhã Três e meia da tarde Aqui na Band Jogada aqui pela direita Levantou o vento Aquele cabeça por ali Vai sobrar a bola A linha de lado Olha o cruzamento Para o meio da área Quem é que chega Contra Costa Rica Ainda vem a pancada Segura firme Outro na frente Comecinho de segundo tempo Está mostrando que não é só nome não Não é só nome não É bom goleiro Contra a Colômbia Por isso não é boa Espalma a mandalinha de fundo Vem pancada Vem levantamento Bateu Na zaga Vai ter que mexer no time E vai ter que mexer O Marcelo Benguet Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ficar apenas O tiro de meta Aqui na TV Esporte Interativo Em rede com a NGT Você não perde nada Também no Esporte Interativo Na band 10 para meio dia Ao vivo Liverpool e Chelsea Faz bem o giro Contra Brasil Olha contra ataque Já vem a pancada Ganhou do zagueiro Botou E solou Jogou lá fora É bem a dele mesmo E você está afim de ganhar um Playstation 2 No nosso plano de fidelidade Usando o 21 do Embratel É muito fácil acumular pontos E trocar por prêmios incríveis Cadastre os seus telefones Agora mesmo No site do Esporte Interativo Depois Quanto mais ligações Com o 21 você fizer Mais rápido você vai trocar O seu Playstation 2 Ah, isso é falta Isso é falta Ele pula Faz uma cena Mas a falta aconteceu Falta é perigosíssima Cruzamento para a área Fica um jogo aberto Fica um jogo lá e cá Daqui a pouquinho Às 3 e meia Tem Palmeiras e Corinthians Campeonato Brasileiro ao vivo Pro Rio de Janeiro Tem Juventude e Flamengo Antes tem o Mundial de Ginástica Rítmica A partir das 2 e meia Já tivemos Brasil e Austrália De manhã no futebol feminino Grande clássico Manchester e Chelsea É a Band Trazendo o melhor do esporte Pra você Fica um jogo aberto Fica um jogo lá e cá Grande lance Já tenta ligar rápido Contra golpe Travar a bola pela direita Contra Chile Eu tô na frente Bola passa um fogo E aqui vai a linha de fundo É tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo Vai continuar o mesmo Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação Dos nossos comentaristas Interativos Faz a defesa Dessa vez com a parte de fora do pé A bola acabou O goleiro fazendo a defesa Coloca a velocidade Faz a defesa E agora manda a bola pra linha de lado Olha que entrada Poderia até ter colocado pra fora Nossa senhora Eu também acho O vermelho não ficaria Não viu nem bola Levantou Vem toque de cabeça por ali Levanta os braços do árbitro O que é meu Deus? O que é isso?